Vamos lá, queridas, pra você que é virginiano, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui comigo. Deus abençoe sempre a tua vida, a tua casa e a tua família também. Mais uma leitura na energia geral de virgem, elemento terra. Se teu signo é virgem, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura vai ressoar, pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Na capa, na descrição do vídeo, você encontra o meu contato. Nesse contato, você vai falar diretamente com a minha filha, ok? Ela vai marcar o horário pra vocês, vocês vão fazer o pagamento. E aí, dá certo no final. No horário, eu vou estar fazendo a leitura de vocês, ok? A leitura é por chamada de vídeo, a não ser que você não queira. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Alguém da tua família, virgem, vai te dar um conselho. Eu acredito que seja um conselho de milhões. Fala também sobre uma mudança que você está tentando fazer e está tendo ali algum tipo de dificuldade. Essa dificuldade, ela é passageira. Alguém vai te ajudar, mas vai manter segredo dessa ajuda. Não vai expor, não vai falar sobre essa ajuda. Amém? E a gente dá continuidade assim, a mensagem de virgem. Se você se sentir inseguro, não faça, não vá. Se teu coração palpitar e teu coração travar, não faça. Você pode vir se arrepender. Então, vale a pena, queridos, a gente estar atento às energias, tomar cuidado aí. Às vezes, a gente atropela a voz da nossa intuição, do nosso coração e acaba se ferrando. Então, vamos ouvir hoje a voz do nosso coração. Guarda-segredo dos nossos planos e projetos é necessário para que a gente tenha sucesso. Outra coisa que atrapalha muito nossas vidas, o acúmulo de sentimentos negativos. Às vezes, a gente não consegue dar um passo à frente por carregar uma bagagem emocional muito grande. Precisamos liberar o perdão sobre a vida das pessoas que nos ferem. Aí eu te pergunto, é fácil? Não. Difícil. Mas isso nos atrapalha bastante no nosso crescimento e no nosso sucesso. Então, precisamos, todos os dias, aprender a nos liberar, a nos libertar desses sentimentos. Setor financeiro, grandes alegrias. Haverá comemorações através das tuas conquistas. Vocês estarão bastante intuitivos, virginianos, aí durante a semana. Você também vai perceber o afastamento de alguém com vocês. Você vai perceber o afastamento, você vai mandar mensagem para essa pessoa, essa pessoa vai te deixar no vácuo. Você não vai entender. Aqui diz também que vocês estarão cortando contato com alguém. E alguém vai te acusar, virgem, de alguma coisa que você não fez. É mais ou menos assim. Eu tenho uma culpa de algo, mas eu quero transferir a culpa para cima dos virginianos, entende? E isso vai te afetar bastante, vai te desestruturar bastante. Alguém vai te pedir ajuda, você não vai, de forma alguma, ajudar essa pessoa. No financeiro, vai ter dificuldade de manter o equilíbrio sobre gastos. No amoroso, alguém do passado volta a te procurar. Aqui diz que há uma certa inocência de alguns, aí está investindo em algo que não vai te trazer equilíbrio. Alguém vai te convidar, virgem, para morar junto. E um amigo estará se declarando para vocês aí nesse período. Você vai perder a confiança em uma figura feminina. Aqui diz também que alguém vai te tratar mal. Quando essa pessoa, você não vai entender, é como se essa pessoa que vai te tratar mal e descontar-se a raiva de algo em cima de você, entende? Vai te tratar mal, vai ser grosso ali, sem motivo. Setor financeiro, vitórias sobre as dificuldades. Virgem estará assumindo um relacionamento em segredo por não se sentir confortável em falar sobre esse relacionamento. Vocês estarão também dando... É como se você reencontrasse pessoas do teu passado. Muitos desafios à frente. Vocês estarão felizes com as vitórias dos teus filhos. Dentro dos próximos dias, vocês estarão evitando... Contato com algumas pessoas e até bloqueando, tirando ali do contato. Você não vai querer contato com essa pessoa de forma alguma. Aqui diz também que você vai se sentir culpado de alguma coisa que você não tem culpa. Você vai ter a sensação de que a pessoa amada está te escondendo algo. No teu setor de trabalho, alguém vai querer ser melhor do que você. No financeiro, vai haver uma transição no setor de trabalho, que vai trazer alegria. Vocês estarão colhendo fruto dos esforços de vocês. Eu vejo comemoração e colheita através do teu esforço. No amoroso, você vai evitar expor a tua vida sentimental, a tua vida amorosa. Vocês estarão também tendo uma grande vitória sobre alguma coisa de família. Pode ser uma briga judicial, familiar, uma divisão de bens. É alguma coisa nesse sentido. Alguém vai te bloquear, você não vai entender o porquê. É necessário ter equilíbrio sobre os sentimentos. Essa semana, vocês estarão bastante ansiosos. E vale a pena você parar e equilibrar os teus sentimentos. Sobre filhos, vocês estarão perdendo a confiança nos teus filhos. Alguém está te escondendo a verdade, mas é temporário. Essa pessoa vai abrir o jogo. Eu sinto que essa pessoa não vai aguentar esconder a verdade por muito tempo. Tomar cuidado com os falsos amigos. Manter o controle financeiro é necessário para que haja equilíbrio. Amém? E o mais queridos, eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Deus esteja sempre contigo. Até a próxima. Tchau. Tchau.